Música Folhões invadiram na manhã deste sábado a área dos prédios que desabaram no centro do Rio de Janeiro. Por volta de meio de 30 minutos, uma multidão destruiu parte da chapa metalizada que isola o local. Um grande número de pessoas mal conseguia se movimentar na avenida 13 de maio, quando ocorreu tumulto. A multidão ocupou por alguns minutos o terreno, vizinho ao teatro municipal. Alguns dos invasores declararam ter entrado na área apenas para urinar, uma vez que as filas dos banheiros químicos, instalados pelo centro, estavam enormes. Outros aproveitaram para tirar fotos. Esta moça passou mal e teve permissão para se recuperar no terreno. Seguranças convenceram os foliões a deixar o local. Para evitar outra invasão, os agentes improvisaram uma cerca. O desabamento dos três prédios aconteceu na noite de 25 de janeiro e deixou ao menos 17 mortos. A suspeita é que o acidente tenha ocorrido devido a uma obra irregular. O desabamento dos três prédios. 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 O desabamento dos três prédios.